Música Essa música é uma música que eu compus acho que há uns 3 anos atrás E ela que deu o start pra mim começar a foar dentro da linha que eu tô fazendo agora Experimentando muitos timbres, usando desde guitarra, baixo, violão, sintetizador Beat, coisa eletrônica E achei importantíssimo mandar ela pra esse festival Porque ela é um start, então gostaria de passar a ter isso com um pouco Consegui passar um pouco de quando eu comecei A sensação de quando eu comecei pra ver como era a receptividade E pra mim é uma música que eu gosto muito, inclusive gosto muito dela Principalmente que tem um amigo meu grande amigo que gosta muito dela Então acaba crescendo a vontade de apresentar ela Concorrendo ao 14º prêmio Loloterra de MPB Com a canção Vem de Dentro Da cidade de São Miguel Arcanjo Odilon Sou e abram-se as cortinas Música 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 Quando não der pra vir Não tenha medo Quando não der pra rir Não tenha medo Pessoas passando Pensando no passado Não fiquem com seus olhos abaixados Todos nós, em algum ponto Seremos deixados E tudo bem 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 Amanhã é um novo dia Desenpeito pra acordar Amanhã é um outro dia Um outro chão pra caminhar Amanhã é um novo dia Desenpeito pra acordar Amanhã é um outro dia Um outro chão pra caminhar E vai queimar Vai queimar O sol vai queimar Vai queimar Essa terra Que a gente ama Essa pele Que nos engana Essa dor Que te abraça Vai queimar Pra você dançar Amanhã é um novo dia Desenpeito Desenpeito pra acordar Amanhã é um novo dia E um outro chão E um outro chão pra caminhar Amanhã é um novo dia Desenpeito pra acordar Amanhã é um novo dia Amanhã é um novo dia E um outro chão pra caminhar E vai queimar Vai queimar O sol vai queimar 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 Da cidade de São Igaracanjo, com a canção Vem de Dentro, Odilon Sou, concorrendo ao 14º prêmio Lolo Terra de MPB. E chegamos já na grande reta final da primeira eliminatória.